O nosso mote hoje é bolando um futuro sem guerra, né? A gente resolveu tentar trazer algo mais popular da palavra bolando, né? Pra, tipo assim, realmente puxar a galera pra rua, porque esse ano, infelizmente, a gente tá enfrentando muitas dificuldades aí do cenário político, né? Em relação à criminalização dos usuários com a BEC 45. Oh, 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 oh